Bom dia, gente! Tudo bom que vocês? Estamos mais um dia aqui em Minecraft Odisseia E hoje eu não sei como ou porquê Quando eu entrei no servidor, o meu personagem não tava mais colorido Ah, não sei se foi alguém que tirou, o que aconteceu Mas não estou Por sinal, dessa vez eu lembrei de deixar o computador ligado a noite toda Então, agora, no nosso time no aboro Que é aquela garrafa que acelera o tempo Nós temos 21 horas E no nosso temporal pouch, que faz literalmente a mesma coisa Porém, eu craftei ele antes de dormir ontem Ele tem 16 horas Então, a gente tem dois itens de acelerar o tempo Além disso, temos vários tridentes Muitos blocos de osso Cada um desse que é 16 mil Osso normal E o ouro tinha mais Eu acho que alguém roubou Mas tá de boa Até porque todos os blocos que a gente precisava pra nossa base A gente já fez Tanto que se a gente pisar aqui, a gente vai parar nela Ah, oi? Ui O que você tá fazendo aqui, Zé? Oi Eu tô conhecendo sua base Você não veio me apresentar Então, eu vim por conta própria E pelo jeito que você tá vasculhando toda a header aqui Tá bem legal o negócio Então, você curtiu essa aqui? No caso, não é a minha base inteira É literalmente a entrada dela O que você achou? Ah, eu achei muito legal Tenho duas perguntas pra você sobre isso Ah Primeiro, aonde você conseguiu tanto quartzo, rapaz? Ficou legal demais O quarto? Pior que foi o delete O quarto eu não peguei nada O delete me deu todos Hum, muito bom Muito bom Fora isso aí Quando todo mundo entrar aqui Ele todo mundo ganha esse negocinho aqui, ó Amarelo Ah, esse é um paraquedas Você é na primeira vez que você vem pro header Foi a primeira vez que você veio pra cá? Ah, eu nunca vi no header Mas nunca mesmo Primeira vez que eu tô vindo Caraca Ô, é meu mod favorito Você tem que zerar algum dia Hum, bacana Ah, já que você tá fazendo tudo isso no header E esse é o seu mod favorito Tem uma coisa que tá acontecendo na cidade Tá surgindo lojinhas Por que você não abre uma loja? Por exemplo, eu gosto muito dos blocos de nuvem que tem aqui Pô, pior que não vai dar ruim não Abrir uma loja só de coisa do header, né? Uhum, uhum, uhum Ia ser bom E eu não ia precisar ficar vasculhando essa dimensão aqui E quebrando tudo, né? Ah, faz sentido Uma dúvida, peraí Você consegue usar esse bloco? O que é isso? Clica com o direito aí, mas vai Ah, parece que eu posso Ah, funciona O que significa isso? Ah, olha pra lua lá Ok, pera É isso aí Eu controlo o tempo? É, no caso eu controlo Mas é que o item é meu Eu não queria saber se você conseguia usar Fiquei curioso Ah, bem, bem legal Ah, antes de eu ir embora Tá vendo aquilo ali? Que que é aquilo? É uma baleia voadora Que tá passando em volta da gente? Na realidade é literalmente uma baleia de ar Dá pra domesticar ela? Dá pra levar ela pra lá? Ou só vive aqui? Não Dos mobs que dá pra domesticar aqui do header Tem o coelho Que não é domesticar Mas ele fica com você E tem a moa Você quer ver o coelho? Quero, cadê? Me segue Pior que essa ideia do mente De fazer uma loja Tem que dar ruim E pensando bem Dá pra eu fazer uma loja Com tema de coelho Ó, eu não tô achando o coelho Mas essa aqui é a moa A moa Parece um chocobo Parece, né? Eu acho que deve ser inspirado Bom, LG Muito legal ter conhecido sua base Realmente o header É um lugar que eu tenho que vir conhecer melhor E monta a loja logo, viu? Tchau pra você Tá, tá bom Acho que você me deu mais dez legais, mente Tchau Ó, pior que eu não consegui mostrar O coelho do header Pro mente Que é o Air Bunny Mas eu acho que eu vou fazer A minha loja inspirada nele Uma ideia até que boa E eu queria fazer alguma coisa Pela cidade do servidor Por mais que não seja bem uma cidade Mas a gente tem algumas lojinhas lá, sabe? Ó, ali, ó Eu acho que eu vou fazer a minha loja Ser esse mob aqui Eu adoro esse coelhinho É muito fofo O problema é que quando tem elytra Não dá pra usar ele Porque quando ele tá normal Ele vem na nossa cabeça assim, ó Ui Só que com a elytra ele sai Ah, aliás Bom dia, gente Tudo bom com vocês? Eu tô bom Mas o dia de Minecraft Ele saia E como vocês viram Hoje nós vamos fazer uma loja E como vamos fazer uma loja Voltada pras coisas do Aether Seria bom a gente escolher um local aqui, né? Primeiro Vamos olhar as lojas que já tem Pra gente montar a nossa ideia a partir daí Bom, tem uma loja que eu não posso mostrar Porque tá tampada Então o vídeo da pessoa não saiu Tem a loja do Apo Que eu queria comprar os itens Mas é muito caro Eu pedi pra ele abaixar o preço depois E tem essa loja aqui Que aparentemente é de relíquias De quem será que é? Loja de artefatos do Serra Escolha Que é do artefato por 40 reais Hum, tá bom Deixa eu ver se tem algum que eu quero aqui Ó, esse aqui é legal Faz eu demorar mais pra tomar efeitos negativos Eu tenho espaço pra equipar? Hum, não tenho Opa! Pra quem não sabe Esse cinto aqui é uma relíquia que a gente usa É uma das várias que a gente tem aqui E o tcham desse cinto É que a cada nível dele A gente consegue usar mais uma relíquia E eu tenho dois pontos de níveis O que significa que eu vou poder aprimorar ela E agora a gente tem mais um espaço aqui Ah, o problema é que por mais que eu tenha ganhado um slot novo Um slot de pingente Aí eu não consigo usar De qualquer forma Eu vou comprar e vou guardar Porque essa relíquia aqui é boa Então deixa eu pegar uma nota de 100 lão Converter pra nota de 50 Que vai virar nota de 10 Que vai virar nota de 5 Que vai virar nota de 1 E vamos pagar os 40 contos do Serra Pronto, 40 contos Aí se alguma hora eu precisar eu já tenho De qualquer forma com isso A gente acabou de ver duas lotes do servidor E como elas funcionam E levando isso em conta Eu acho que eu vou fazer a minha loja Ou em cima dessa montainha aqui Ou um pouco pra lá Porque como eu vou fazer o coelho do Aether Que é um mod do céu Eu acho que tem que ser uma loja alta Também dá pra fazer voando Mas acho que é meio não prático É, vamos fazer ali É, e agora aqui em casa Tá na hora da gente começar as coisas pra loja Por sinal, antes eu queria perguntar uma coisa Alguns dias atrás eu fiz um post Na comunidade do canal Perguntando se vocês queriam uma série secundária No caso, mais vídeos no canal O que é legal E que pra mim é legal Porque eu jogo mais coisa diferente E uma coisa que vocês comentaram muito Era pra fazer uma série Do Ice and Fire Ou mod de dragões Se eu não me engano A Gina deve ter alguns dragões aqui Pra eu poder mostrar pra vocês Ah, tá Os dragões dela não estão aqui Ó, mas olhando aqui nos itens dela É um mod bem legal Porque se liga Além de ter uns itens daora de dragão Se liga isso aqui Eu não vou fazer Porque eu não vou gastar os itens dela Mas ó Tem armadura de dragão Ó, capacete de dragão Arco de dragão Fora o fato da gente poder ter dragões Enfim, eu não tenho nenhum dragão aqui Pra mostrar agora Mas vocês já viram ao longo da série Alguns pelo mapa assim E o da Gina também Comentei aí se vocês querem Na real foi uma ideia que vocês comentaram O que eu achei bem legal Eu fiquei interessado Porque eu nunca joguei esse mod Enfim Eu queria ir pro Aether agora Porque eu quero listar as coisas Que a gente pode vender na nossa loja Ó, uma coisa que eu acho Que todo mundo pode querer É a grama do Aether Vamos pegar os itens que eu acho que dá pra vender Grama do Aether Pô, eu acho que todo mundo tem interesse em nuvens Olha, eu acho que essa grama dourada Também pode ser algo O que a nuvem dourada faz? Nada Mas vamos levar também Eu quero separar os itens Que eu posso achar Que as pessoas vão querer Ó, peguei um bloco de pilar E um bloquinho de parede De templo de valquíria Que é legal também Pô, essa árvore aqui é linda Flor é muito complicado Tem como farmar essa flor? Tem Então vamos levar a flor do Aether também Tá, e pra essa árvore É mais fácil eu quebrar as folhas aqui Provavelmente eu até plante Alguma dessas árvores Em volta da loja Porque na real é bem legal, né? Que tronco da hora Ó o passário Bom, obviamente eu tenho que levar um pouquinho de pedra E ó a inspiração da nossa loja aí, ó Eu acho que levar os mobs do Aether é meio complicado Eu acho que não vale a pena O que eu posso vender também é um vale-expedição Hum, isso vai entrar boa na real Ó, pensa comigo Ó, se eu fizer um canteiro pras moas na nossa base E eu formar ovo de todas as moas Eu posso vender ovos de moa também Hum, isso é legal Na real, isso é ótimo Mas isso fica pra depois Eu vou quebrar um pouquinho dessas folhas também Pra gente ter um pouquinho de árvore de Skyroot Que é a árvore base do Aether Enfim, o vale-expedição Como eu tava falando Eu acho que seria legal A gente trazer alguém pro Aether Que a pessoa aqui quiser Ou a gente ajudar a pessoa a zerar o Aether Sem nenhum item até o final Ou a gente dar itens E ensinar a pessoa a zerar o Aether Falar tipo, ó Primeiro você vem aqui Aqui, aqui E é assim que faz as coisas, sabe? Tipo, fazer um turismo Mostrar os biomas Mostrar as dungeons É, eu acho que parece uma ideia bem legal E ó, a gente escolheu até aqui Bastante coisa pra vender Se parar pra olhar Agora que eu descer tudo Que vai ter na loja O próximo passo é o seguinte Ó, peguei um barril aleatório Vou deixar ele aqui em casa Eu vou guardar todos os itens Que eu pretendo vender na loja O próximo passo A gente vai tá craftando alguns itens Pra fazer um canhão de esquema novo Canhão de esquema Mesa de esquema E um papel de esquema Pois agora o meu plano é o seguinte A gente vai pro spawn E como a gente havia falado Eu vou fazer minha loja aqui Então já que eu vou ter que coletar os recursos Pra colocar na minha loja Que são do Aether Eu tava pensando em construir a loja primeiro Nesse caso Eu acho que faz sentido E eu quero que a loja fique bem aqui Então primeiro Eu vou vir aqui E vou carregar a Cadê? Aqui ó Loja LGGJ Nossa foi instantâneo E prontinho Eu já posicionei nossa loja Vocês não viram ainda Mas logo vocês vão ver E aqui tá a lista de materiais dela É só duas páginas São poucas coisas E quase tudo aqui é do Aether Então vamos pegar esses recursos Vamos montar a loja A gente arruma o terreno Pega os itens pra vender Eu acho que daí é só chamar alguém Pra vir comprar primeiro item na loja Ó Já estamos aqui no Aether E o primeiro bloco Eu vou precisar É de 36 gramas do Aether Que na real é bem fácil Ó A gente vem cavando aqui ó Em linha reta Coisa rápida E já temos 36 Eu vou pegar um pouquinho a mais Porque talvez eu precise daqui a pouco Como vocês estão vendo É o bloco mais fácil de pegar Então Foi Pro próximo item Eu vou colocar Pro nosso dispositivo de mineração Minerar em 7x7 Uma área gigante Porque eu vou precisar disso aqui ó Nuvem azul No caso essa que tava fácil de pegar Só que eu vou precisar de mais ainda Então Vamos voar Aqui Ó Já foi algumas Também já vou aproveitar Pra pegar as nuvens normais Que no caso Essa nuvem branquinha aqui Que é a nuvem básica né No caso Foi E com isso Terminamos a nuvem azul E também a nuvem gelada Que é a cor de Aero Cloud A terra cota azul A gente vai pegar no mundo normal Esse alçapão de vidro emoldurado Pra fazer ele Eu preciso de um vidro emoldurado E um alçapão E esse vidro emoldurado A gente faz literalmente Pegando um vidro normal E colocando um cortador de pedras Então Vai ser feito em casa também O Greto Rossa também Agora esse Picked Packed Silt Também é do mundo normal E aqui do Adder Só falta o Raul Clorite Que vai precisar de um pack Basicamente E ó Eu ia falar É um bloco bem fácil de achar E como vocês estão veram Achamos E já temos um pack Prontinho Agora eu voltei aqui no spawn Porque a gente tem que fazer mais blocos Que no caso É concreto Ó Papo reto Que tá faltando uma lojinha de concreto Eu nem podia fazer Eu vou largar a sugestão depois É que de concreto Entendeu? Já foi aqui? Não, tem que esperar É que de concreto Usa muito desse mod aqui do Create Eu não sou tão fã dele não Por mais que ele seja bem útil na real né Mas com isso Fizemos o concreto rosa E o concreto branco Resta poucos itens na real Ó A terracota A gente pega a terracota normal Pega o corante azul E coloca aqui Tem terracota azul Então Foi Tá O vidro A gente pega oito vidros O cortador de pedra Coloca ele aqui E vai fazer o vidro emoldurado Pega oito ao sapão Coloca ele aqui E foi E por último Mas não menos importante Falta só o pink pack de silt Pra fazer ele Eu preciso de corante rosa Que eu tenho E pack de silt Que eu não tenho Mas pra fazer o pack de silt Eu tenho que ter silt E trigo Ah Aqui é uma mistura de argila com areia A real é que esse bloco Eu nem sabia que existia Mas tá de boa A gente só tem que vir bem aqui ó E pegar essas argilas Ah Mas tá sendo bem de boinha pegar Se liga Pronto Tenho bastante Agora eu pego esses oito silt que eu fiz Vou misturar eles com trigo Pra virar o pack de silt Coloco o corante rosa E foi Prontinho O que pra quem não entendeu ainda Significa que A nossa loja está pronta pra nascer Tô aproveitando pra tirar esses blocos que tem aqui né Pra não atrapalhar Por mais que eu vou dar uma boa reformada em tudo depois Ó Bem melhor Ou não E pronto Está construído Como é uma construção pequena Nem vou acelerar a máquina Enquanto o canal tá construindo aqui a nossa loja Eu vou aproveitar pra eu mesmo ir trocando o chão dela Eu ainda não sei exatamente as proporções Que eu vou fazer aqui essa mudança Mas eu quero deixar essa área em volta da loja Bem uma vibezinha a Heather Sabe É muito legal Porque tipo assim Eu tô construindo E a loja tá nascendo aqui enquanto isso E olha Em questão de segundos A nossa loja já está pronta Olha que bonitinha É bem como eu falei Eu ia fazer o coelhinho do Heather Ficou bem legal né Ainda quero mexer um pouco aqui no exterior dela Pra deixar bem bonitona Mas o meu plano é aqui dentro ser a loja Então eu vou fazer alguma coisa de teleporte Pra galera poder entrar aqui E eu vou colocar os baús vendendo tudo Ah se passou um tempo E eu fiz algumas reformas Queria mostrar pra vocês Primeiro que agora tem uma escadaria pra entrar ali Só pra mostrar mais bloco do Heather mesmo Coloquei mais plantas A montanha vou arrumando aos poucos depois Mas agora pelo menos Quando alguém vier aqui Caso a pessoa não tenha como voar Vai ter um teleporte bem aqui Que vai pra dentro da nossa loja Agora a próxima parte do meu plano É a gente estruturar como que vai ser essa loja E daí ver como que a gente vai vender tudo Então a forma mais prática de fazer isso é Vendo todos os itens que nós vamos vender E como a gente vai organizar eles aqui na loja São no total 14 itens pelo que eu contei Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 É cabe tudo aqui Eu acho que vou vender tudo aqui em barril Porque os barril desses mods aqui Dá pra além de fazer barril colorido Dá pra fazer melhoria neles E tem até um tipo de barril que eu achei bem da hora Que é esse barril de ferro azul claro Pra fazer ele obviamente tem que ter barril e corante azul Ó 14 barris Vou transformar todos em azul claro E todos eles em barril de ferro O que eu vou fazer agora também vai ser 6 Yellow Botanipot Hopper E pra quem não conhece o Botanipot Eu vou explicar ele de forma muito simples Porque ele é simples Funciona assim Temos aqui um barril Temos aqui o Yellow Hopper Botanipot E vamos supor que eu queira ter Essa planta aqui infinita Eu coloco ela A grama que ela precisa E tá vendo que ela tá crescendo ó Tá ficando maiorzinha aos poucos Assim que chegar o momento máximo dela Que não demora muito Normalmente uns 30 segundos por aí E ela crescer a altura máxima que ela consegue Ela simplesmente vai parar E vai ficar pequenininha de novo E começar a crescer Aí ó foi E com isso quando abrir o baú Vai ter uma pétala Bom acho que ficou autoexplicativo né Se é plantação É uma forma automática Aí eu vou fazer isso com todas as plantações Que eu tenho aqui do Aether E pras árvores Além de dar a muda da árvore Também dá a madeira dela E como vocês podem ver Para a árvore Além de poder dar a muda da árvore Também dá o tronco dela Na real pode dar o tronco da árvore Graveto do Aether E a ceplin No caso a muda da árvore E com isso como vocês podem ver Agora temos várias plantações do Aether À venda aqui na loja E também eu espalhei todos os blocos dela Agora falta o seguinte Eu tenho que pegar todos os blocos Para a gente ter estoque aqui nos baús E também eu vou Moto na rua Moto na rua Deu pra ouvir? Mas eu também vou colocar preço em tudo E daí eu vou chamar alguém Para reagir a loja do comigo Finalmente A nossa loja está pronta Totalmente pronta E eu trouxe até alguém Para ver ela pela primeira vez Oba Oba Bom Bom Tá pronto para ver minha loja? Cara Tô pronto Você falou que tá bada Eu quero ver Você vai gostar Você vai gostar Vem no spawn Beleza? Tá O pior é que ninguém do servidor viu Eu tô animado Vamos ver a reação dele E aí? Uou Que da hora Caraca Esse é aquele coelhinho Aham Saber de que der? Cara Eu acho que é daquele Aether né? Isso O mod do céu Aí é quem é esse Mas pelo que eu entendi Você não conhece totalmente o mod Correto? Não Não conheço mano Eu fui pra lá uma vez E não tinha o que eu queria E aí eu saí Então você é um cliente potencial Entra aí Entra aí Entra aí na minha loja Vem cá Ó Primeiro visito da mod E serem bem-vindos à minha loja Caraca Ô que louco Calma Isso aqui são plantações Do Aether Nossa tem bloco também? É Eu vou te explicar tudo O que a gente tem aqui Ó A gente tem algumas plantas Que só tem no Aether Obviamente algumas árvores Que só tem no Aether Por isso que nós temos aqui Também dá combustível do Aether Que é um carvão dele Que toma um brózio Mais plantas Mais árvores bonitas E tudo mais Bem legal E aqui nós temos bloco de dungeon Que normalmente você nem consegue quebrar Nuvem dourada Nuvem normal Nuvem azul Que faz você pular super alto Por exemplo Ó Vamos lá fora testar uma pra você ver Que legal Tá bom Passa por aqui ó Eita Fizendo essa aí Nossa Agora imagina a sua base Uma dessa Ou um chão dessa Que da hora mano Da hora né Da hora né Da hora né Da hora Da hora Da hora Calma aí Também tem pilar E a pedra base Que é a holestone Além disso também Eu tenho duas gramas A grama que você tá vendo no chão E a grama dourada ali Pô Essa grama dourada é bonitinha tá Foda Dá pra fazer bastante coisa Mano olha Tem tipo Incrivelmente Tipo Eu não conheço muito do mod Mas eu gostei de três coisas aqui O que? Essa plantinha aqui Que é bonita pra caramba Dá pra decorar Gostei dessa nuvenzinha aqui Que você falou E gostei dessa grama dourada mano Então Sabe qual é a parte boa? Olha a placa Tudo que você comprar nessa loja Custa vintão Ah Eu esqueci de colocar um detalhe É Falta esse detalhe né Agora foi O pack E daí pra pagar Só pagar no baú Amaral Calma aí então Calma aí então Deixa eu pegar aqui 60 conto Tu vai comprar coisa? Eu vou comprar coisa Falei Eu falei Minha loja com um sucesso Calma aí Calma aí 60 aqui Eu vou pegar Ih Mas não tem o pack Pera aí Vou fazer ter então Vai que eu fiz a loja agora Vai ter Vai ter Vai ter Calma 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 Em qualquer momento vai ter 3x1 Agora E aí Pronto É Boa Dá O pack aqui dessa blue air cloud E dessa golden grass Mano Que da hora esses blocos cara Bom Coloca o dinheiro lá no baú Daí E GG Pô É por sinal Tem mais uma coisa lá Que você não viu Ah O livro Tour no Aether Caso você queira um tour Para o seu vídeo Ou live de odisseia Eu pessoalmente posso te levar Conhecer o Aether Enfrentar todos os bosses Na ordem Fornecer itens Ou te ajudar a conquistá-los Basta me chamar LG Oh Muito maneiro cara Pô Provável que eu queira fazer isso Porque tinha um item Que eu queria pegar do Aether Mas eu não sei Quão difícil que é Bom Se alguma hora você quiser A gente combina Qual que é o item Tudo mais A gente Deu um monte de estratégia O que você quer fazer Se você quer só tipo Armadura roubada Você só vai lá e pegar o item Se você quer fazer desde o zero Nós faz do jeito que o cliente quiser E aí Você vai conhecer toda a dimensão E o mod em si Pô Maneiríssimo demais cara Muito obrigado viu A sua loja ficou muito da hora Foi uma adição boa pro Spawn Cara eu tô gostando Porque tipo Eu tô vendo que a galera Tá começando a fazer mais coisa Aqui no Spawn Queria dar uma preenchida aqui Tá muito da hora Se você olhar Tipo assim ó Eu dei uma ambientada nessa área aqui Mas ó Ali tem uma loja que não lançaram ainda Aqui embaixo Cabe uma loja Opa Aqui embaixo cabe uma loja Fora todo o espaço Que tem até a área da sua loja Que por sinal Eu comprei coisa lá viu Ah comprou Uh Boa Então ok O que não falta é espaço O que falta é loja no caso né É então Cara mas ó Você fez sua parte Eu fiz a minha parte A sua loja ficou muito da hora mano Valeu aí pelos blocos viu Tamo junto demais Eu que meu Deus viu Tamo junto demais cara Tamo junto viu Valeu Ó O Serra parece que gostou bastante da nossa loja Mas agora eu quero saber Se os outros participantes gostaram Então Vamos lá No comentário Todo mundo da série Bem chatão mesmo E vai começar Vai na loja da LG Vai na loja da LG Vai na loja da LG Só para os participantes Ficar bravos comigo Beleza Enfim Espero que vocês tenham gostado da nossa loja Eu gostei demais dela E eu vejo vocês no próximo episódio de Minecraft Odisseia E eu vejo vocês no próximo episódio de Minecraft Odisseia